Música Acompanhe neste vídeo a chegada do Papa Francisco ao Canadá para sua 37ª viagem apostólica O Papa que iniciou sua peregrinação ao Canadá neste domingo 24 de julho vai ficar por 6 dias até o dia 30 de julho Após você assistir este vídeo, não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos e verifique se você já está inscrito Se não estiver inscrito, inscreva-se e ative o sino das notificações Assim você fica sabendo todas as notícias da nossa santa e amada Igreja Católica Acompanhe a partir de agora os momentos da chegada do Papa O avião que trouxe de Roma até o Canadá para esta sua peregrinação apostólica Música Música Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.